Jarbas Jarbas Traz meu energético Jarbas Eu to pedindo você há um tempão cara Ah oi, falei galera Aqui hoje eu já tive mais um episódio de Paper Mario A gente tem que falar com essa plantinha agora Tá ok Ah, esses Jarbas Ah, fala ai Você já trouxe agora cara Valeu Ah tá, dessa vez você trouxe o Monster Então tá certo Eu sempre vou tomar uma energética antes de gravar vídeo Será que eu já fui né Ali em cima tem aqueles troços estranhos Ah tá, eu já vim aqui Droga, eu não consegui acertar WTF Fss Visto Vou ter que trouxe esse É uma bolinha de peido Então, ok. Eu vou fazer um... Tandelo nele. Beleza. Vocês me dão licença que de vez em quando eu vou tomar um pouquinho de energético aqui, beleza? Agora mesmo eu também. É bom pra ajudar. O que que é isso? Nossa, ele não morreu. Mas eu vou em cima logo da abelha, porque ela é mais perigosa, apesar de ter menos HP. Nossa, eu não consegui defender duas vezes. Lucky. Recupera 20 de HP então. Uhuhuhui! Burra! Opa! Enfim, a gente sabe que a gente tem que plantar uma espécie de planta pra ficar tudo bem ali no... Lá a gente poder subir nas nuvens e ir lá pro... Pra enfrentar o chefe. Enfim... A gente pode usar esse solo fértil aqui, se eu não me engano, ou não. Enfim, era pra usar, né cara? Tinha que ter um modo estranho de usar. Aqui é o carinha azul então não é pra vir aqui agora. Aqui tem uma planta de bolhas, a gente vem pra cá depois. Vou ler na florzinha amarela primeiro. Mulherzinha nossa, eu tô louco, louco, louca. E sempre salvando, porque eu tô com pouco HP. Eu posso voltar ali na Toad House rapidão, mas eu sou muito preguiçoso, entendeu? Deixa eu dar uma Yellowberry. Ai... Isso dói. Agora é do... Para... Para... Para os... Aqui. Beleza. E aí. Obrigado. Ai demais. Pus, portanto é super. E aí... Á... Infelizinho. Lá... Minha é um atenção. Eu vejo revealing isso ainda em um vermelho aí... Vamos para a R$15 jumping. Sim. Tinha que fazer o Fast Strike logo. Acho que ele volta o douradinho. Tem que ver. Não sei se vocês repararam, mas ali tinha um... Ali tinha um... Ah, tá aqui Star Piece. Nossa, eu esqueci o nome do troço. Ainda bem que eu sou um, aí eu posso usar um... Tipo... Ah, eu já vi esse HP desse troço. É o HP a 8. Sai de perto, bicho chato. Ah, vai até tomar... Ah... Ah... Bicho só tá dessa migalha de experiência, mano. Meio de miseria pra cima de mim, não. Fico bolado. Nossa, cara. Ah, eu vou ganhar experiência de graça? Hum... Que troço tosco ficar bloteando nesses bichos. Acho que vai ter um cachorro morto. Ah, agora eu me ferrei. O resto eu vou fugir. Espero que sim. Fiquei dizzy. Ai, foi que eles demoram pra caraca pra atacar. Ai, tira quatro, outro tira mais. Ah, que demora pra atacar. Cara, eu tô com vários... Eu não tenho acelerador nesse emulador. Eu não tenho acelerador nesse emulador. Caraca, não conseguiu. Hum... Dani, isso é muito bom que nem esse trouxa. Um, dois, errei, vai fugir. Caraca! Vocês estão vendo os momentos de raiva que eu estou passando no final desse vídeo. Ótimo, recebeu uma mensagem. Nossa, cara! Nossa, mano! Vou botar na boa! Nossa, sou muito burro. Acho que dá pra pular ali por cima. Não dá. Já tá acabando o vídeo mesmo, né? Ah, enfim, galera. Eu vou ficar por aqui mesmo. Falou, vejo vocês na próxima. Fuuuui! Agora vai lá, Jarbas, que você tem que voltar pro Teatro de Transporte pra casa do Garoto Verde. É, isso aí. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!